Sarvagya Jagatguru foi um famoso Brahmana, um grande erudito nos Vedas e respeitado por todos como Ajurvedi, ou melhor, ele conhecia profundamente uma parte dos quatro Vedas. Ele pertencia a casta Bharadwaja e também se tornou rei na cidade de Kanatka, no sul da Índia. Ele era adorado por todos e respeitado por todos os reis contemporâneos. O filho de Sarvagya, Aniruda, era espirituoso e um proficiente estudioso dos Vedas e favorito dos reis da época. Aniruda, ele teve dois filhos, que eram Rupeshara e Harihara. Os dois príncipes, que também eram Brahmanas, eram muito respeitados devido às qualidades virtuosas. Rupeshara se tornou famoso no estudo das escrituras, enquanto Harihara se tornou um grande mestre na arte e na ciência das armas. Ambos os irmãos herdaram a administração do estado de Kanatka, depois que seu pai morreu. Mas Harihara logo arrebatou todo o poder, fazendo que Rupeshara e sua esposa viajassem para Pulasta Desha, isso para o norte da Índia. E lá ele conheceu Shikasheshara e acabou permanecendo ali. O filho de Rupeshara, Padmanaba, foi um gênio e aprendeu facilmente os quatro Vedas e se tornou muito famoso. Ele tinha um caráter impecável e estava genuinamente absorto em amor pela deidade do senhor Jaganatha, que fica no norte da Índia. Nessa época ele morava numa cidade chamada Shikarabumi e se estabeleceu às margens do Ganges na aldeia chamada Navahata, que atualmente é conhecida como Nayhati, que fica na Bengala Ocidental. Ele acabou tendo 18 filhas e 5 filhos. Seus 5 filhos eram Purushutama, Jaganatha, Narayana, Murari e Mukunda. Entre todos esses filhos, especificamente dos meninos, Purushutama e Mukunda eram de ótimo caráter. Mukunda se tornou um grande brâmana e era altamente virtuoso. Ele se envolveu privadamente em oblações e penitências purificatórias. Como ele teve alguns problemas com a família, ele deixou a aldeia de Navahata com todos seus seguidores e se estabeleceu na aldeia de Blakla, Chandradwipa, que fica na Bengala Ocidental. Que hoje em dia nós conhecemos como Bangladesh. Ele construiu uma casa na aldeia Vareibad, em Jansori. Pela conveniência das comunicações com os devotos Vaishnavas que ali viviam. Mukunda acabou tendo 3 filhos. Um se chamava Sanatana, outro Rupa e o mais novo se chamava Valaba. E esses 3 meninos se tornaram grandes Vaishnavas, grandes devotos do Sr. Vishnu e em toda a região eles eram conhecidos como gênios acadêmicos, especialmente pela sua devoção. Mukunda juntamente com sua família acabou se estabelecendo na cidade de Ramakeli, que atualmente fica na Bengala Ocidental, em Bangladesh. Tem a seguinte história sobre Sanatana, o mais velho. Um dia ele sonhou que o menino Bramana havia lhe presenteado com um livro e esse livro lhe dava grande êxtase. Mas quando ele acordou percebeu que fora somente um sonho e isso deixou ele muito triste. Então ele tomou seu banho e foi fazer seus deveres diários, de adoração especificamente. Mas quando ele estava fazendo suas atividades, apareceu um Bramana com um livro em sua mão e deu a Sanatana e disse Aceite esse Shirmat Bhagavatam de mim. Sempre estude e você alcançará a perfeição. Posteriormente ficamos sabendo que esse Bramana era o Sr. Krishna disfarçado. Durante sua juventude, tanto Sanatana quanto seus irmãos estudaram a retórica e o Vedanta do famoso lógico Vasudeva Sarvabalma Bhattacharya. Eles também estudaram com o irmão de Sarvabalma, chamado Madhusudana Vidya Vashapati, e acabou recebendo dele iniciação em sua infância. Com a morte de seu pai, Sanatana foi forçado a assumir o cargo de tesoureiro e ele acabou recebendo o nome de Sakara Malik. Um nome muçulmano. Na verdade, o governante chamado Aludim Hussein Shah, que ele governou aquela parte da Índia entre 1493 a 1519, exigiu que ele aceitasse aquele cargo. E não só ele, seu irmão mais novo, chamado Rupa, também teve que trabalhar para o Nawab e recebeu o nome de Dabir Akash. E era o secretário particular. Todos os três irmãos estavam muito ansiosos para poder se dedicar totalmente à prática de Bhakti. Mas devido a seus compromissos governamentais, eles estavam impedidos de se encontrar com o famoso Chaitanya Mahaprabhu, que quando os encontrou, mudou totalmente suas vidas. Depois de conhecê-los, Chaitanya Mahaprabhu deu iniciação para eles e pediu para que eles fossem para Vendavana. Mas isso já é outra história. 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 Mas isso já é outra história.